Nós estamos com uma categoria lá, que é o Sub-11, é um regional também, só que é um regional mais ali em Rondonópolis, mais as escolinhas de Rondonópolis. Lá é uma associação das escolinhas e o organizador lá convidou a gente para estar participando esse ano. Sábado agora nós vamos jogar as quartas de finais, está esperando sair nosso adversário, mas bem provável que o nosso adversário é o União Branco. Então sábado nós vamos estar indo para lá, jogar lá essas quartas de finais e se tudo ocorrer certo, a gente conseguir a vitória, já no outro sábado as semis. Bom, essa competição ela começou há quanto tempo, professor? Já tem uns três meses de competições aí, ou mais, tá? Aí lá é uma competição que a categoria lá é diferente daqui, né? Léo Sub-11, o evento que nós jogamos aqui, estamos participando, aqui é Sub-10, Sub-12 e Sub-14, então assim eu tive que dividir o Sub-11 entre Sub-10 e Sub-12, né? E lá a gente vai só com Sub-11, então lá dá para formar uma equipe um pouquinho mais forte, competitiva. Se tudo der certo, a gente está classificando para as semis aí. E sem contar que essas competições, ela traz esse espírito esportivo para as crianças, né, professor? Sim, lá é muito bom, principalmente igual quando nós vamos jogar lá no CT da União, né? Porque você chega lá, você vê o ambiente lá, é ambiente de jogo toda hora. É uma categoria jogando no campo, é o profissional treinando no outro campo. Nós já fomos lá fazer dois jogos, né, contra o União Branco e o União Vermelho. E todos os jogos foi isso aí, esse ambiente de competição, profissional treinando no campo de baixo, outra categoria treinando na de cima. E aí visitamos o estádio lá, né, Lutero Lopes. Então para eles foi uma experiência muito boa. Agora é só torcer para a vitória e chegar na final. E se Deus quiser, nós vamos estar lá. Tchau. Tchau.